Música Presidente do Superior Tribunal de Justiça mantém prisão preventiva de réu acusado de comandar tráfico do PCC no interior de São Paulo O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, indeferiu o pedido de eliminar em habeas corpus que buscava a revogação da prisão preventiva de Mário de Carvalho Filho conhecido como Tio Patinhas, apontado como um dos líderes do primeiro comando da capital o PCC O réu foi condenado na primeira e segunda instâncias da Justiça de São Paulo pela suposta prática dos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico Segundo a denúncia, ele seria um dos principais responsáveis pelas atividades do PCC na distribuição e na venda de entorpecentes no interior paulista Decretada em 2015, a prisão preventiva foi mantida pela sentença e pelo acórdão condenatórios No pedido eliminar, a defesa alegou excesso de prazo para segregação provisória e no mérito do habeas corpus, foi requerida a adoção da pena base em patamar próximo ao mínimo legal reformando-se a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo que levou a condenação fixada em primeiro grau de 33 anos, 9 meses e 9 dias para 73 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão em regime inicial fechado Ao negar o pedido de soltura, o presidente do STJ entendeu que não foi demonstrada no caso flagrante ilegalidade que justifique a concessão da medida de urgência e citou o precedente do STJ, segundo o qual a dosimetria da pena é passível de revisão no âmbito de habeas corpus apenas em hipóteses excepcionais quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade O habeas corpus será julgado em definitivo pela sexta turma